Boa noite, tudo bem com vocês? Para a honra, glória, louvor, adoração do nosso Deus, estou aqui falando, Liz, né? Se todo mundo faz, você precisa fazer? O que você está falando? Cala a boca. Vou explicar. Se todo mundo usa droga, você precisa usar? Não. Todo mundo usa maconha, você precisa usar? Não. Vai do seu caráter, vai do seu feitio, vai da sua maneira de viver para com Deus, vai do seu livre-arbítrio. Você pode tudo, mas se você vai fumar, você vai liberar seu filho para usar droga? Está louco? Cala a boca. Meu filho é meu filho, meu amado. Vai eu deixar para o filho usar droga? Ah, tá. Aí todos pecam muito, todos idolatram, ficam roubando a Deus, não dando os dízimos, as ofertas. Você vai fazer isso? O que você tem que fazer? Orar e pedir ao Consolador orientações para que tudo lhe vá bem. Como assim? Você está numa situação irregular. Orar, você está numa situação como essa que eu estou falando lhe. Você vai pedir, Espírito Santo de Deus, me guie, me oriente, me oriente a maneira correta de agir agora. Como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus Consolador, me ajuda, porque o diabo fica falando uma coisa por aqui, mas eu quero obedecer o que o Senhor falar em nome de Jesus. Deus, não faça as coisas como você gostaria que fosse, mas faça para agradar ao Senhor. Não faça as coisas para te agradar, mas agrade ao Teu Deus, o Teu Pai, que se um dia você pedir um pão para Ele, Ele não vai lhe dar uma pedra, Ele vai lhe dar um pão, ou uma bastância, vai dar uma padaria para você cheia de pães, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, majestuoso. Para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus, não tome atitudes conforme você quer, mas conforme o Senhor te orienta que você faça. Entenderam? Entendeu, né? Não faça as coisas da sua maneira, mas faça como Deus quer que você faça. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau.